Não importa o que você está fazendo na vida, se você sempre der o seu melhor, você obterá resultados muito melhores do que se você não der. Os trabalhadores que vão acima e além neste mundo são quase sempre recompensados com melhores posições ou aumentos salariais. Aqueles que treinam mais, estudam mais e dão mais de si mesmos, sempre tiram mais da sua vida do que aqueles que acalmam. Isso é apenas senso comum, seu caminho se revelará no tempo, quando você realmente sabe o que quer fazer com a sua vida, quando encontra algo que precisa fazer, é quando precisa se prender e dizer, é isso mesmo, quando você diz a si mesmo, isso é meu. Você sabe quantas pessoas de sucesso falharam nos testes na escola? É normal, mas adivinha o que? Essas pessoas de sucesso não desistiram e essa é a chave. Eles continuaram trabalhando para se tornar melhor, melhor em tudo o que eles fazem. Quando você sai no campo da vida, ninguém quer o cara que passou em todos os testes, Eles querem o cara que está disposto a lutar por seu sonho, aquele que tinha o personagem para lutar depois de falhar. Esse cara é muito mais valioso no mundo real que alguém com conhecimento do livro. Então trabalhe em você mesmo. Você não pode ganhar na vida se você está perdendo em sua mente. Se sua mente é forte, então sua vida será forte. A coisa mais fácil de fazer é desistir. O mais difícil é manter. Quando as fichas estão fracas, para continuar a empurrar. Quando as coisas estão difíceis, assim, é fácil colocar a cara feliz quando tudo está indo bem. E quando você está enfrentando dor, derrota, fracasso, o que você tem dentro? Você tem a força para continuar? Você tem a vontade de lutar? Agora é diferente. Agora é seu dia. Subir. Foco. Você vai achar um jeito. É hora de disciplinar. Sacrifício e determinação. Seja melhor que sua concorrência. É melhor você apostar que há pessoas lá fora tentando tomar o seu lugar. Trabalhe mais. Se eles fizerem 10, você faz 11. Se eles acordarem às 6, você se levanta às 5. Você vai ser um leão. Ou uma ovelha. Ou rei da selva. Ou outro número insignificante no rebanho. Ou um líder. Ou um seguidor. A verdade é que eu sei dentro do meu coração que eu tenho o que é preciso. Muitos vieram antes de mim com menos e conseguiram mais. Muitos atingiram o pico do sucesso. E agora? Agora é a minha vez. A verdade é que eu sei dentro do meu coração 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 que eu sei dentro do meu coração. Obrigado.